Vamos lá. Ó, o arroba dirceualves3564, ele perguntou assim, porque eu vou perguntar isso por quê? Porque o pastor João Flávio é pastor de uma igreja batista. Sim. Igreja batista do Jardim Laranjeiras. Sim. Tá, ele perguntou... Quinta igreja batista de Rio Preto ou igreja batista Jardim Laranjeiras? É a quinta igreja? Quinta igreja. Tá, maravilha. A maior seita é a batista fundada por maçons. Isso é verdade? Isso é uma falácia do irmão Dirceu? Não, não é totalmente mentira isso que ele acabou de falar. Se você for lá hoje em Santa Bárbara do Oeste, onde foi a primeira capela batista, que até hoje é no meio de um pasto. Você vê, hoje você tem que andar 20 minutos no meio de uma estradinha de terra para chegar lá, na fazenda que tem esse cemitério. E lá em Santa Bárbara do Oeste nós temos a primeira capela. Parte desses cristãos eram realmente maçons. Hoje, quem cuida do lugar é um católico maçom. Tem um grande pino do maçom em frente da igreja, da capela. E dentro da capela está cheio de símbolos maçons. Então, realmente, esta primeira leva de protestantes que chegaram aqui eram mansons. Então, os missionários que vieram. O Simonton era maçom da presbiteriana. Porque essa capela lá em Santa Bárbara do Oeste é assim. Ela foi a primeira igreja batista no Brasil. Ela foi a terceira igreja presbiteriana no Brasil. E a quarta ou segunda igreja metodista no Brasil. Tudo nessa capela? Tudo nessa capela. Porque era um cemitério, a capela era pública. Cada dia tinha um culto. E os protestantes não tinham muita liberdade. Eu já fiz um vídeo, mas deixa eu explicar por que a maçonaria se envolve tanto com os protestantes no Brasil. Quero deixar bem claro que os dois primeiros missionários batistas não eram maçons. Mas havia muitos maçons entre os batistas. Se você for lá em Santos, por exemplo, que eu já estive lá. E no Rio de Janeiro também. Essas cidades mais históricas, São Vicente e tal. Lá na Bahia deve ter também. Você vai ver a frente da igreja batista com os pinos, com a arquitetura maçônica. Você observa que ali tem a mão da maçonaria. Aqui o preto tem uma igreja. Não sei se é presbiteriana independente ou presbiteriana do Brasil. Que tem um esquadro e um compasso na frente da igreja em relevo. Eu acho que não é do Brasil, não. Eu acho que é independente. E logo a independente que tem no seu estatuto a única igreja que eu conheci na história. E a nossa local também tem. Que proíbe ter membros maçons dentro da sua instituição. Porque a presbiteriana se dividiu em 1906. Nasce a presbiteriana independente por causa da maçonaria. Eles rompem com a presbiteriana do Brasil. A presbiteriana do Brasil demorou 100 anos para entender que a independente estava certa. E liderados pelo Augusto Nicodemos, pelo Hernandes Dias Lopes, em 2006, a igreja presbiteriana do Brasil proíbe reverendos. Proíbe reverendos. Eu li um trechinho disso aí. É. Proíbe reverendos. Os membros ainda têm gente maçom lá. Embora tenha muito reverendo também maçom ainda. Mas, oficialmente, a igreja proibiu. Isso está lá. É uma grande celeuma ainda hoje. Nós estamos em 2023. E ainda é uma grande celeuma dentro da igreja. Voltando para os batistas, então. Porque ele perguntou da igreja batista. Então, tá. O que acontece no Brasil? Primeiro que no mundo, a maçonaria, ela nasce na Inglaterra com um reverendo Anderson, que era presbiteriano, e um anglicano, que eu não me lembro o nome dele, que é bem francês, é bem difícil o nome dele. Então, nasce com esses dois indivíduos. Os led marks, que são as regras maçônicas, foram criados pelo reverendo Anderson. Depois, a maçonaria vai crescer, vai se envolver em questões políticas e em todas as religiões. Hoje, ela é forte em todas as facções religiosas. Voltando aqui para o Brasil agora. O que acontece? Em 1860, há um rompimento na Itália com a ordem maçônica. Porque os maçons italianos queriam a unificação do Estado italiano. E a Igreja Católica Romana tinha quatro estados. E ela sabia, se todos os estados se unissem e fossem virar um país, porque a Itália não era um país até então, era só uma confederação de estados independentes, aquilo ia fazer o Papa perder várias posses. Tanto que ele ficou só com o Vaticano, que é um ovinho. Então, o que acontece? O Papa, nesse momento, é declarado infalível. E, logo depois da sua autoproclamação como um semideus infalível, isso nos seus decretos, não na sua pessoa em geral. Ele, então, exclui os maçons da Igreja. Esses maçons da Igreja excluídos são em todo o mundo, não é só na Itália. Aqui no Brasil, nós tínhamos os brancos, os senhores de engenho, os senhores das casas grandes, os africanos, que vieram da África como escravos, e as pessoas mais pobres. E havia muito pouca igreja para essas pessoas maçons, ricos, congregarem. O Dom Pedro II era maçom, último grau, grau 33. Inclusive, o Brasil, depois do Egito, é o país que mais tem múmias, porque o Dom Pedro II comprava um monte de múmias. Ele viajava, ele achava uma múmia, ele comprava. Voltando aqui, então, o que acontece? Diante desse fato, dessa exclusão dos maçons, isso afeta o Brasil. Esses ricos agora vão congregar onde? Porque o Led Merck, não sei se é 21 ou 22, diz o seguinte, o maçom, independente da religião, ele pode ter a religião que ele quiser, mas ele é proibido de não ter uma religião. A pessoa que não tem fé religiosa é chamada de ignorante, de louca, de obtusada. A doutrina maçônica sataniza essas pessoas. Então, o que acontece? Esses indivíduos tinham que ir para uma igreja. Eles vão para o centro de Macumba? Não. Não podem voltar para a igreja católica. Para onde eles vão? Vão para o protestantismo. Por que não foram, no primeiro momento, para as igrejas pentecostais e neopentecostais? Porque não tinha tais igrejas no Brasil. Sim. Tinha o quê? Presuteriana, metodista, batista. Então, eles vão se tornar membro dessas instituições religiosas e vão acabar investindo. E, ao investir, vão trazer também a sua cultura maçônica para dentro da igreja. Isso custou e custa muito caro para nós até hoje. A igreja batista, por exemplo, nós não aceitamos a maçonaria nem entre os membros, nem entre os reverendos ou pastores. O que que... Eu não tenho vergonha de perguntar. O que é a maçonaria? Por que que ela surgiu? E por que que ela é tão maléfica assim? O que que é? Já que não é uma religião... O senhor já me respondeu isso. Ela é uma religião. É que o senhor falou que eles precisam ter uma religião. É, é que eles falam que eles não são. Então, explica... Mas eles acabam sendo. Se você quiser, eu posso vir uma hora aqui só para a gente tratar sobre maçonaria. Tá, se você quiser só dar... É, mas ela é uma instituição esotérica entre os evangélicos, entre as demais religiões. Porque ela está no islamismo, ela está em todo lugar. E ela surgiu por quê? Do quê? Então, a ideia da maçonaria é uma revelação que eles tiveram, né? Segundo alguns, teria nascido com os templários. Você imagina, depois das cruzadas que houve lá, a retomada dos locais sagrados pelos católicos europeus, a igreja, então, deixa ali esses santos monges guerreiros. Desses templários, vai nascer a ideia da maçonaria. Vai começar a confeccionar essa ideia. Você imagina, homens com uma espada na mão, sozinhos, no meio de um deserto, pronto a qualquer momento para morrer por um ataque islâmico. Então, esses homens vão criar teses, teorias, esoterismos. E isso vai ser compilado e vem para dentro da igreja com o nome de maçonaria. Maçonaria quer dizer o aprendiz pedreiro, aquele que mexe com a obra. E essa maçonaria, então, ela começa a nascer. É um braço esotérico dentro da fé cristã. E foi bem aceito no começo, então. O que nós tínhamos no princípio era a gnose, lá no cristianismo primitivo. E agora, no cristianismo, depois da Reforma, nós tivemos, então, a ordem maçônica, que é um esoterismo disfarçado, algo tenebroso, porque, se você chegar lá no grau máximo, você vira tipo um ser divino. Então, a maçonaria é esotérica. Ela é uma espécie de feitiçaria, de esoterismo. Claro que a maior parte dos maçons vão dizer que isso não é verdade, porque a maior parte dos maçons vão até o grau terceiro, que são os três primeiros graus da ordem, que, se não me engano, é o aprendiz, o mestre, eu não estou lembrando. O aprendiz, o mestre e o outro não lembro. São os três graus de iniciação. Então, nestes graus de iniciação, esse maçom vai ficar a vida toda. Do quarto grau para frente é o grau filosófico, onde ele vai aprender a religião da maçonaria. Então, muitos acham que a maçonaria é só filantrópica, social, é só um braço para fazer o bem, mas, na verdade, ela é uma religião, e uma religião esotérica, e eu diria que até luciférica. Credo. Eu sei que os maçons não ficam bravos comigo, mas... Até luciférica. Luciférica mesmo. Porque, assim, quando o cara chega no grau 33, eles descobrem que o bapomédia ali, aquela coisa toda, tem uma certa revelação de divina... Baphomédia? Baphomédia. É o bode. É o bode, né? É o bode. É o próprio, não é? Na verdade, o bode é usado na Bíblia como poder, símbolo de poder. Quando está lá em Daniel, fala do bode, que é comparado a uma nação. Então, ali é poder. Mas, fechando a questão, então, o perigo da maçonaria é que ela é um esoterismo. Ele perguntou assim, ó, eu vou ler a pergunta. A denominação Igreja Batista faz casamento homossexual, conforme o Wikipédia, na seção sexualidade, e, mesmo assim, não é assim. É, isso não é verdade. Isso é mais um fake news. Fake news. Vou ligar para o meu amigo lá do STF, porque esse camarada aí está só mentindo. Bom, o que aconteceu foi que nós tivemos duas igrejas batistas, em períodos diferentes, que se tornaram inclusivas. O que é isso? é a igreja reunir a sua diretoria e refazer o estatuto e dizer que vai aceitar pessoas mesmo praticando o homossexualismo como membros da igreja. Quando a denominação tomou conhecimento destas duas instituições, que foram em momentos diferentes, uma foi excluída agora recentemente, elas foram desligadas do rol de membros da denominação. A igreja batista é gigante e é independente. Até tomar a devida atitude, tem que ouvir, tem que chamar, tem que convocar, tem que ter advogado, tem que... A coisa é complexa. Mas, todas foram desligadas e se alguém quiser conhecer a doutrina batista, entra no site da Convenção Batista Brasileira, vai aparecer aí para você o credo da nossa denominação, está lá, você vai ver que a igreja batista não aceita o inclusivo homossexual, LGBTQI+. Outro dia eu vi aí até o reverendo Nicodemos falando que uma pessoa, mesmo ela sentindo sentimentos homoafetivos, se ela se converter e continuar no cidibato, mesmo tendo esses sentimentos, ele será salvo. Eu não entendo que isso aí é salvação de Deus. Porque a Bíblia diz assim, se alguém está em Cristo, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia fala de ter a mente de Cristo, veja, mente de Cristo, não é qualquer mente, é mente de Cristo. Como é que a mente de Cristo vai ter pensamentos perniciosos? Pior, Paulo fala em Romanos 1 e 2, que a relação homoafetiva é um upgrade do pecado. Ele fala que é deixar o estado natural do homem caído mesmo. Tipo, comer não é pecado, comer demais, glutonaria. Pecado da glutonaria. Mas e quando você vai num canto, vomita tudo e volta a comer, que é a bulimia? Sim, sim. É um upgrade do pecado. O homossexualismo e o zoofilia e outros pecados da área sexual, né? Nós temos a pornografia, zoofilia, vai lá, pedofilia, homossexualismo feminino, masculino. Isso tudo já é um upgrade do pecado. Eu não sei você, não sei como é que você está espiritualmente, mas eu não saio de casa pensando em mexer com alguém, em pensamentos ruins, em adulterar ainda que seja em pensamentos. O pecado na vida do crente é um acidente de percurso. Eu estou num caminho e nesse percurso eu tropeço e caio. Mas não foi uma coisa propositada, não foi uma coisa pensada, porque se você estiver maquinando o pecado no seu coração, você está caído. Você tem que se arrepender e voltar para Cristo. Então, Deus ama os homossexuais, Deus tem salvação para eles e uma salvação completa, inclusive uma libertação plena. Aonde um homossexual vai parar de gostar de outro homem e uma mulher vai parar de gostar de outra mulher. Você pode fazer uma pergunta capciosa? Pode, você não vai dizer que você está pensando em casar com ele mesmo. Não, essa fase já passou. Já passou, graças a Deus. Não com ele, não com ninguém. Não, graças a Deus. Eu não estou te entendendo, sabe? Está ficando complicado aqui. A gente não imaginava que o programa ia entrar nesse nível. Essa fase de, será que é, que não é, já passou. Tá bom, que bom. Nunca tive vontade. Graças a Deus. E glória a Deus. É o seguinte, uma pessoa, ela é homossexual, é pecado. Uma pessoa que fuma, é pecado. Uma pessoa que bebe, eu estou falando de rotina, é pecado. Uma pessoa que mente, ela é pecadora. Uma pessoa que trai a esposa, que se masturba sendo um cara casado, ou cobiça as mulheres. Qual a sua pergunta? Qual que é a diferença do pecado do homossexual para o outro pecado? Sendo que o pecado do homossexual é um pecado visível. E o meu pecado, muitas vezes, vamos supor, de fumar um cigarrinho escondido, ou me masturbar, sendo que eu sou casado, ninguém vai ver. Qual que é a diferença dele ser membro e eu também ser membro e a gente lutar contra isso junto? Lá e eu aqui. Não é a mesma coisa. Você vai cair da cadeira agora. A gente ouve, a gente ouve. Não fala isso que essa cadeira aqui, ela é ruim. A gente ouve por aí que pecado não tem tamanho. Isso é mentira. Isso não é nem equívoco, é mentira mesmo. Não, pecado tem tamanho. Tem. Tanto que a Bíblia fala em 1 João que há um pecado, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, que nem adiantará mais que não tem perdão. Sim. Então, pecado tem tamanho? Tem tamanho. Você não pode comparar uma gripe com um câncer em estado terminal. Não dá para comparar. Assim como doença tem tamanho, pecado tem tamanho. Tá certo? Outra coisa. Uma coisa é você cometer um pecado, mas não permanecer nele. Outra coisa é você permanecer no pecado. Já isso vale para todos. Para todos. Isso aí é regra geral. Tá certo? Certo. Respondi todas as perguntas? Você não quer perguntar por que eu não uso o meu livre-arbítrio para deixar de pecar? Então, eu ia chegar nisso aqui, mas pode falar. Por que eu não uso o livre-arbítrio para não parar de pecar? Ah, eu não quero mais pecar, não vou pecar. Meu livre-arbítrio, eu tenho o livre-arbítrio, eu vou usar ele. Bom, em primeiro lugar, livre-arbítrio tem a ver com livre decisão. Você já escolheu parar de pecar. E Paulo fala lá em Romanos, capítulo 6, Continuaremos no pecado para que a graça abunde? De forma nenhuma. Então, na verdade, nós três aqui já decidimos não pecar. E a gente luta por isso. E quando acontece, é porque a circunstância nos pegou. Então, na verdade, a nossa escolha é mantida o tempo todo. E é por isso que nós vamos para o céu. Porque nós escolhemos sair do pecado. De novo, o pecado, ele não é uma rotina, ele é um acidente de percurso. Então, eu tenho o livre-arbítrio, eu já decidi não pecar, mas chegou na ação, eu não consegui usar meu livre-arbítrio. Então, o que eu expliquei... Só para eu entender. Não, o que eu expliquei para você é isso. Você já usou seu livre-arbítrio, já escolheu não viver no pecado. Tanto que você hoje não vive pecando. O pecado é um acidente de percurso. Então, nós, cristãos arminianos, já usamos o nosso livre-arbítrio, já escolhemos não pecar. O pecado não faz parte da nossa agenda. E quando ele acontece, é um acidente de percurso. Agora, e o calvinista? Que Deus decreta o pecado dele. Porque o calvinista só peca porque Deus, na eternidade, determinou que ele ia pecar, que ele ia fazer isso, que ele ia enganar a mulher dele, que ele ia roubar o fulano. Isso é horrível. Deus não tem nada a ver com o pecado. Então, nós, arminianos, determinamos no nosso coração, Deus não decretou o nosso pecado, é isso que eu ia falar. Deus não decretou o nosso pecado, mas nós, no nosso coração, determinamos viver uma vida santa. Ou não? Sim. Sim ou não? Sim. Nós determinamos. Senhor, eu quero viver uma vida santa. Paulo fala isso. Claro que a minha carne, ela quer fazer o mal, mas o meu espírito quer fazer o bem. Sim. Então, quando acontece de eu fazer o mal? Quando eu vacilo, ou quando a minha carne acaba me colocando num bico de sinuca e eu acabo falhando. Mas eu já escolhi não viver no pecado. E assim nós procedemos. E aí, meu caro Fábio, é o seguinte. Dentro do calvinismo tem uma coisa chamada livre agência. Sim. Que é o livre agir. Eles falam que o homem tem livre agência. Mas isso é do calvinismo moderno, não é de calvino, né? Mesmo o calvino usa esses subterfúgios. Só que só não é verdadeiro. Porque no calvinismo, tudo está decretado. Isso aqui não foi à toa. Não foi aleatório. Não foi porque eu escolhi levantar. É, isso que eu estou falando. O mesmo calvino não pode ter falado essas duas coisas. Mas ele falou. Se tem uma pessoa contraditória, foi João Calvino. Um louco. É. Na Instituta 1, ele fala que Adão tinha livre arbítrio. Na Instituta 3, ele fala que Deus decretou a queda de Adão. Como é que ele tinha livre arbítrio se Deus decretou a queda dele? Eu li aquela de 500 páginas, aquela de bolso, sabe? Eu não lembro de ter lido. Eu acho que nessa não tem nada contraditório e nada, tipo assim, de se espantar. Eu li a de quatro volumes e tem... Quantas páginas tem? Por exemplo, você acha que aquela mãe que conseguiu amamentar o seu filho direitinho é uma privilegiada por Deus em detrimento daquela mãe que não tinha leite para dar para o filho e o filho quase morreu de fome e só ia para o prazer de Deus? Você acha que o teu Deus tem prazer nisso? De ver uma mãe não tendo leite para dar comida para o próprio filho do peito? Você crê num Deus desse? Não, eu crê que... Não, eu estou te perguntando. Não, não. Você crê num Deus desse? Não. Porque Calvino cria. Calvino usa exatamente este exemplo e diz exatamente isso. É claro que hoje o Nicodemos não vai falar isso, o Hernandes não vai falar isso. Eles enfeitam o decreto horrível, mas o decreto continua sendo horrível. Por isso que o arminianismo é espetacular. Então, de novo, nós sim já decidimos que não queremos pecar. E nós decidimos que não vamos pecar. Tanto que quando pecamos, está fora do nosso propósito. Então nós usamos a nossa escolha para não pecar. E, aliás, se um crente manter a sua vida espiritual em dia, ele vai pecar muito pouco. Muito pouco. Eu não peco o mesmo tanto que eu pecava quando eu cheguei na igreja. Ou vocês continuam pecando o mesmo tanto? Porque senão vocês estão mal das pernas. Tem uma frase, inclusive, que é o crente nunca mais consegue pecar feliz. Esse é uma verdade. Salmo 51. Davi. Davi diz, olha, meus ossos estão como podres, porque eu pequei. Embora Davi não teve a ajuda do Espírito Santo, que nem nós temos. Gente, nós somos a habitação do Espírito Santo. Então, eu usei meu livre-arbítrio, ou minha livre-agência, se o calvinista quer ficar feliz com isso, e escolhi não pecar. E quando eu peco, é um acidente de percurso. Mas e a hora? Eu decidi não pecar. Mas e a hora que eu peco, eu não consegui? Eu não consegui usar o meu livre-arbítrio. Você pede perdão. Para não pecar de fato. Você pega. Não, você usou, filho. Você usou. Você usou seu livre-arbítrio. Mas você pensa assim, eu tenho o livre-arbítrio de pegar o que eu quiser, certo? É que nem, eu quero voar. Não, peraí, eu tenho o livre-arbítrio de pegar o que eu quiser. Agora, eu tenho força suficiente para pegar um peso de 500 quilos? Aí você tem que medir a sua capacidade. Aí você tem que medir, você não conseguiu parar de pecar, porque você não conseguiu suportar o pegado. Foi a mesma história da coca aqui, filho. Não, não, não. Não, mas para uns, um é mais difícil que para outros. Você entendeu porque eu estou tomando coca aqui, apesar de eu ter assumido o compromisso de não beber mais? Você entendeu a circunstância? Sim. Mas vamos voltar à questão do voar. Se você levar esse ponto livre-arbítrio, nem Deus tem livre-arbítrio. Por que nós não podemos voar? Porque nós não temos asas, os pássaros têm. Veja, Deus não pode tudo? Tecnicamente pode. Ele pode mentir? Não. A Bíblia diz que ele não mente. Ele não pode mentir. Deus pode negar a si mesmo? Não. Não. Deus pode pecar? Não. Deus pode criar um peso que ele não possa carregar? Então, Jean-Paul Sartre fez essa proposta. Não pode? Porque se Deus criar um peso que nem ele pode carregar, ele deixa de ser Deus. Então, o próprio Deus tem várias questões que envolvem a sua natureza que ele não tem livre-arbítrio. Neste aspecto pleno que você está colocando. Está entendendo? Mas não é porque ele não é impedido, mas é porque ele não quer? Não, não. Ele não consegue porque ele teria que negar a natureza. Como é que Deus vai criar outro Deus? Não pode. Como é que Deus vai criar uma pedra tão pesada que nem ele mesmo pode carregar? Ele não pode. Deus não tem como fazer certas coisas porque, por exemplo, Deus não pode deixar de amar. Porque Deus é amor. Você entendeu? Então, você é um ser humano. Você tem a sua natureza. Nós somos, às vezes, vencidos uma vez ou outra pelo pecado porque estamos presos a uma natureza caída. Mas quando essa natureza for transformada no arrebatamento, na glorificação, o pecado sumirá. Porque o nosso homem interior já está preparado para essa nova natureza. Entendeu? Então, nós temos respostas. E nós temos livre-arbítrio, sim. A única religião que assume o livre-arbítrio publicamente é o cristianismo verdadeiro, o judaísmo e, se não me engano, o zoroastrismo. As outras 99% de religiões mundiais negam o livre-arbítrio. Está tudo pré-estabelecido, pré-determinado. E isso não é bíblico.